Olá pessoal, tudo bem? Bom, depois de algum tempo aí, um pouco distante, nós estamos de volta aqui hoje para mais uma vez estar trazendo algum pouco de informação com relação a arranjo, orquestração, instrumentação, para que vocês possam estar a cada dia mais incrementando o seu repertório de possibilidades. Hoje eu vou tratar de um assunto, embora ele seja um assunto que foi tratado lá no início das nossas aulas, lá no princípio, que é a respeito de notas melódicas. O que são notas melódicas? São notas que aparecem em uma determinada melodia, dentro de um determinado acorde, aquele trecho melódico onde as notas que fazem parte do acorde, que estão na melodia, naquele acorde em questão, elas são as notas reais. E as notas que estão ali naquela melodia, mas que não fazem parte do acorde em questão, essas notas a gente chama de notas melódicas, que podem ser notas de passagem, bordadura, apogiaturas, enfim. Elas são notas que estão ali relacionando com as notas do acorde, mas não são notas do acorde propriamente. Ok? Claro que a gente, aprofundando um pouco mais, a gente pode interpretá-las como sendo extensões do acorde. Sétima, nona, décima primeira, décima terceira, mas ainda assim como notas de passagem. Não são notas estacionárias, notas que você geralmente para a música em cima de uma delas. Ok? Pois bem, para que eu possa explicar o que eu quero com esse assunto hoje, eu acho importante a gente partir pensando sempre num acorde, né? Pensamos, vamos pensar mais ou menos nesse acorde aqui de dó maior. Bom, quando eu penso em dó maior, aqui claro que o acorde está organizado de forma harmônica, né? Ou seja, notas sobre notas, notas simultâneas, mas muitas vezes para você transformar essa melodia, essa simultaneidade vai ser transformada em linearidade, ou seja, uma nota depois da outra, né? Que ficaria mais ou menos assim, ó. Seria isso aqui mais ou menos, pensando de forma linear, ou seja, uma nota após a outra, tá certo? Então, qual que é a função das notas melódicas? Elas ligam essas notas do acorde para que as notas não fiquem trabalhando só em arpejo, em desenhos cornetados, para fugir desse processo a gente lança a mão das notas melódicas. Por exemplo, eu tenho entre o dó e o mi. Para mim, caminhar do dó ao mi, eu tenho a possibilidade de colocar aqui uma notinha de passagem que faz grau conjunto com ambas as notas, tá certo? Essa nota é chamada de nota de passagem. Por quê? Ela está em grau conjunto, tanto com a próxima nota quanto com a nota anterior. Então, ela está entre as notas. Ela não é nota do acorde, ela não faz parte de dó maior, mas ela é uma nota de passagem que pode ser utilizada, tá certo? E a nota de passagem, ela geralmente tem ou o valor da nota melódica que ela está pegando aqui. No caso, essa nota aqui seria o dó. O dó valia dois tempos. Como eu vou colocar uma nota de passagem, eu resolvi tirar metade do valor da nota e dividi ela com a nota de passagem que eu vou colocar. Mas essa nota de passagem, ela pode ter qualquer valor, até inferior a esse que está aqui, como por exemplo, de colcheia, né? Ela pode ser, por exemplo, uma colcheia. Não tem problema. Desde que ela seja uma nota de passagem. Continue funcionando como nota de passagem. A mesma coisa, por exemplo, se eu estou do Mi indo para o Sol, eu posso, por exemplo, usar uma nota de passagem, né? Porque entre o Mi e o Sol, eu vou ter o Fá como grau conjunto com as duas notas, com os dois sons aqui do acorde. Então, é outra possibilidade, que também, se eu quiser, posso usar com colcheia ou, pelo menos, eu geralmente costumo usar a nota de passagem, quando muito, no valor da nota que ela está dividindo o tempo. Nunca maior do que essa nota, porque para que o protagonismo realmente fique com a nota real, tá ok? Agora, vamos pensar, por exemplo, do Sol para o Dó. Do Sol para o Dó, eu não tenho... Eu posso colocar notas de passagem. Bom, só se for uma nota dupla, né? Duas notas de passagem. Mas, como eu não quero fazê-lo, eu quero pensar, pelo menos, de uma nota só para a gente juntar notas do acorde, no primeiro momento, eu posso lançar a mão de outros recursos aqui, tá certo? Por exemplo, para chegar ao Dó, aí eu uso o artifício, por exemplo, da bordadura, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu fiz um... Eu criei um movimento no Sol, né? Embora ele não possa atingir o Dó, mas eu criei um movimento, como se fosse um impulso, para aí, depois, ir ao Dó. Então, eu criei uma variedade rítmica interessante, né? Um desenho melódico, que propicia uma passagem mais interessante para o Dó. Para ir direto do Sol para o Dó, então eu criei, porque a nota de passagem, ela dá essa variação melódica. Ela cria, assim, um movimento melódico mais interessante, para não ficar só com notas do acorde. Agora, posso usar também notas de passagem duplas? Bom, posso. Aí, eu geralmente faria isso aqui, ó. Ou seja, eu dei duas notas de passagem para chegar ao Sol, só que um detalhe, eu dei menos valor para elas, né? Eu dei o valor só de meio tempo, para que elas fossem mais sutis, né? Mais rápidas. Eu não gosto de usar com muito valor longo, mas não tem nada a ver, não. Pode usar. Isso é uma preferência pessoal minha. Quando eu vou usar notas de passagem duplas assim, eu prefiro fazê-las em uma passagem um pouco mais rápida. Um recurso interessante que eu quero ensinar para vocês também, ainda falando de bordadura, é o seguinte. Pensemos nesse Sol. Vamos supor que eu quero fazer uma bordadura no Sol para depois ir para o Mir. Posso fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso. Ah, continuaria saltando? Continuaria, mas por compensação, eu teria uma movimentação aqui interessante, que por si só já bastaria para fazer o salto para o Mi direto. Não precisaria nem fazer passagem se eu quisesse. Tá certo? Mas aí, o que eu posso fazer, se eu quiser? Eu posso pegar essa bordadura, só que ao invés de eu criar a bordadura, como se fosse a bordadura, só que ao invés de eu voltar no Sol, eu já iria para outra nota do acorde, que no caso seria o Mi, que é essa nota do Mi. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Olha só para você ver. A apogiatura, aliás, a bordadura, ela resolveu em outra nota do acorde. Ela deixou de ser bordadura, ela se transformou em uma nota melódica chamada escapada, né? Onde você faz um movimento sugerindo uma determinada configuração e aí, subitamente, você resolve ele de outra forma inesperada. Por exemplo, aqui eu criei uma bordadura, esperava-se que eu voltasse no Sol, no entanto, da bordadura, antes de voltar ao Sol, eu migrei para outra nota do acorde. No caso aqui, eu usei o Mi, porque o Mi já está ali. Mas poderia ser um Dó, né? Poderia ser outra nota do acorde. E, claro, do Mi, eu posso fazer, além da bordadura, fazer a bordadura e, junto com ela, uma nota de passagem. Tipo assim, ó. Olha que interessante. Eu fiz a bordadura no Mi e criei uma nota de passagem entre o Mi e o Dó. Então, assim, é interessante a gente ter essa informação. Eu sei que isso é básico. Já foi falado N vezes aí para trás, mas de vez em quando é bom trazer para vocês verem que a gente precisa saber trabalhar com as notas do acorde para criar melodias. E para criar boas melodias, a gente tem que lançar a mão das notas melódicas, né? Bordaduras, notas de passagem, apogeatura. No caso da apogeatura, como é que funciona a apogeatura? Bom, a apogeatura é uma nota que ela funciona como um retardo, mais ou menos. De que forma? Quando pensa nesse Dó, por exemplo, ele está no tempo forte, ele caiu no tempo forte. Então, como é que eu uso uma apogeatura sobre ele? Bom, eu coloco na cabeça desse tempo, no tempo forte, uma nota que esteja em grau conjunto com ele para logo imediatamente ela resolver no Dó propriamente. Seria isso aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma apogeatura, ou seja, é uma nota que está a intervalo de segunda, maior ou menor, acima ou abaixo da nota real, e ela é atacada no lugar da nota real no tempo forte para resolver a nota real num tempo fraco ou numa parte fraca do tempo. Está certo? Então, isso aí é a apogeatura. É uma coisa que a gente pode usar também. Entendeu? Sempre lembrando a apogeatura, interessante que ela aconteça no tempo forte. Eu vou voltar aqui atrás, nessa passagem aqui do segundo compasso. Dó, Ré, Mi. Esse Ré é nota de passagem entre o Dó e o Mi. Mas eu posso, antes de atingir o Mi, usar uma outra nota melódica que se fosse uma, como esse Mi está em uma parte forte do terceiro tempo, que é uma parte forte do tempo, eu poderia usar, por exemplo, fazer isso aqui. Olha que interessante. Eu usei nota de passagem para ir para o Mi, só que antes de atingir o Mi, eu passei pela apogeatura dele. Ou seja, a apogeatura substitui a nota real na cabeça do tempo, resolvendo imediatamente na nota real. Ela meio que atrasa essa chegada. Isso é muito importante melodias. Isso dá uma passagem muito bonita. Cria um clima interessante. Porque ela acontece e logo depois ela resolve na nota real, cria aquela tensão e logo depois ela volta. Geralmente, essas notas, essas apogeaturas, elas sempre são tensões em relação ao acorde. Ok? A mesma coisa aqui. Eu fiz uma bordadura e já saltei para o Dó, que é a próxima nota do acorde. Nesse Dó, eu poderia ter posto aqui. Olha que interessante. Antes de atingir a nota real, eu criei uma apogeatura para esse Dó. Olha que interessante que ficou. Sol, Lá, Sol, Ré, Dó. Ou seja, eu tenho aqui uma bordadura que faz o salto para a nota real, mas passando pela apogeatura. A apogeatura, ela é uma substituta da nota real, uma substituta momentânea da nota real, que ela resolve nessa nota real. Claro que lá na frente, a gente pode aprender que em alguns momentos, você não precisa nem resolver essa apogeatura. Ela pode soar ali como uma extensão do acorde. Mas não é o caso aqui agora. A gente quer sempre pensar em buscar as notas do acorde para elas caracterizarem bem o desenho que está colocado ali. Entendeu? Então, precisa pensar que isso aqui, tudo, tudo que eu construí aqui, somente dentro do acorde de Dó maior. E isso se aplica a todos os demais acordes. Olha quantas variações. aqui também eu vou colocar uma apogeatura nesse tempo forte aqui do Sol, só que eu vou pôr essa apogeatura inferior. Geralmente, as apogeaturas inferiores, geralmente, não quer dizer que é regra, mas geralmente elas ocorrem por semitom. Seria mais ou menos isso aqui, olha. Opa! Olha que interessante. Antes de eu atacar a nota real, eu ataquei ela com uma apogeatura para chegar nela. Essa apogeatura não conta que ela é como se fosse a nota real, só que é retardada, né? Ela aconteceu com certo atraso porque essa nota impediu a chegada dela. Mas ela chega e quando ela chega na nota real, ela explica para o que veio, tá certo? Então, olha para você ver a quantidade de variações que eu criei só dentro de um acorde de Dó maior para a gente estar tendo recursos para criar boas melodias, né? A gente vê que a melodia é um jogo entre notas do acorde e notas melódicas que vão acontecendo entre os acordes. Essas notas melódicas elas têm essas características que cada uma apresenta. Eu tenho a bordadura que é onde eu saio da nota real, faço um movimento de grau conjunto acima ou abaixo, tanto faz por tom, semitono, não importa. Faço um grau conjunto acima e abaixo e retorno à nota real. Isso é bordadura. Aí a gente aprendeu agora que dentro do mesmo acorde a apogiatura ela pode resolver. Ao invés de resolver na nota real que a gerou, ela pode resolver direto numa nota diferente do próprio acorde, que aí ela vai funcionar como uma espécie de escapada, certo? Agora, tem também a nota de passagem. A nota de passagem ela acontece entre duas notas geralmente que estão separadas por terças, né? Porque ela tem que formar grau conjunto com ambas. Ela pode ser uma nota a tom ou semitom de ambas as notas não importa. Ela tem que estar formando grau conjunto com ambas as notas que estão ao lado dela, né? Anteriormente e posteriormente. Aprendemos também a apogiatura. A diferença da apogiatura é que a apogiatura você ataca no tempo forte, né? Ou na parte forte do tempo. E ela é meio que... Ela deve ser interpretada como a nota que ela vai resolver. Ou seja, se eu tenho um acorde de dó maior e eu faço uma apogiatura com ré, aquele ré ele me representa o dó. Eu tenho que olhar para ele e pensar que ali está um dó. Embora assim ele vai resolver no dó logo depois. Então, para que é importante eu ter essa informação? Porque quando eu coloco uma apogiatura ali em cima não justifica que eu colocar essa nota que ela vai resolver abaixo do acorde. Por quê? Porque essa nota ela só vai acontecer quando a apogiatura resolver. E se eu já coloco a nota que a apogiatura vai resolver em outra parte do acorde eu quebro toda essa surpresa toda essa beleza que a apogiatura me proporciona. Então, é interessante. Quando você usar uma apogiatura você tem que entender que aquela nota que a apogiatura vai resolver ela só vai aparecer no momento que a apogiatura for resolvida. Tá certo? Parece brincadeira parece coisa simples mas eu acho que é uma informação que na hora de você criar uma melodia vai te auxiliar muito você não ficar com redundâncias fazendo a mesma coisa os mesmos desenhos fragmentados o tempo todo então aqui você já tem uma opção a mais você pode começar a brincar com as notas colocar uma nota de passagem mas aí em vez de chegar na nota direto na próxima nota você pode colocar uma apogiatura ou então uma passagem dupla uma bordadura que não resolve na mesma nota mas ela resolve outra nota do acorde enfim você tem N possibilidades para você criar e dar vazão a sua criatividade no quesito de criação melódica né a sua criatividade Amém.